Música Inteligência artificial, jurisprudência, lei de proteção de dados e combate à corrupção foram alguns dos temas debatidos durante o terceiro fórum de processualística e sétimo juristecês realizado pelo Instituto Rui Barbosa, TCE Goiano, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e comitê presidido pelo conselheiro do TCE do Tocantins, Manuel Pires dos Santos O evento no auditório do TCE reúne durante dois dias representantes dos tribunais de todo o país o presidente do TCE, Joaquim de Castro, do TCE, Seumar Reque, entre outras autoridades e auditores Edmundo Veras dos Santos Filho, secretário de Tecnologia da Informação do Supremo Tribunal Federal falou da inteligência artificial no STF e a conselheira substituta do TCE de Goiás, Heloisa Helena Godinho tratou da jurisprudência, morfologia e fisiologia O gestor precisa conhecer o que o tribunal pensa sobre as matérias ele passa a se planejar melhor e a racionalizar as decisões dele olha, se eu fizer de tal maneira o tribunal entende assim se eu fizer de outra maneira entende assim ele passa a ter uma racionalidade melhor no planejamento das ações dele e a gente passa a ter problemas menores em relação a esse conflito com os gestores O caráter pedagógico dessas ações, muitas vezes ela perpassa o simples fato de aplicação de multa mas o caráter orientativo para os tribunais que podem ver como o tribunal tem decidido em questões semelhantes em casos que eles estão sendo julgados agora então esse é o maior ganho TCM, o tribunal a serviço da sociedade